Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos as briófitas e as pteridófitas. Veremos suas características gerais e um pouco da sua reprodução e ciclo de vida. Agora nós veremos as briófitas, que são as plantas avasculares, que não possuem vasos condutores. Nem de águas e sais minerais e nem de nutrientes orgânicos. As briófitas, do grego bryon, que significa musgos, são plantas pequenas e delicadas que vivem em ambientes úmidos e sombreados, como barrancos e troncos de árvores no interior das matas. A maioria das espécies não ultrapassa 5 centímetros de altura. Como as briófitas são plantas avasculares, o transporte de água e de nutrientes ocorre através do processo de difusão de uma célula para outra, de onde a substância está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Porém, o processo de difusão é um processo demorado e não permite que as briófitas sejam grandes. Entre as briófitas mais conhecidas estão os musgos, capazes de formar densos tapetes verdes sobre pedras, troncos de árvores e barrancos. Há poucas briófitas vivendo em água doce e nenhuma espécie marinha. Então, os principais representantes das briófitas são os musgos. As torfeiras, tipo de vegetação de regiões úmidas, que ocupam mais de 1% da superfície dos continentes, são formadas por musgos do gênero esfagno, as plantas mais abundantes no planeta. Então, as plantas mais abundantes no planeta são briófitas, né? É um tipo de musgo que nós vemos aqui nessa imagem do gênero esfagno. Esse gênero de musgo possui mais de 100 espécies do gênero esfagno, né? Então, são as plantas mais abundantes do planeta, ocupam cerca de mais de 1% da superfície dos continentes. No sistema de classificação adotado pelos autores do livro que utilizamos, as briófitas são distribuídas em três filos. Briófita, que são os musgos, hepatófita, que são as hepáticas, e antocerófita, que são os antóceros. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática do antócero, na esquerda, e dos musgos, na direita, aqui na figura A, né? Observem que eles possuem risoides. Por que que chamam risoides? Porque não são raízes verdadeiras. Como os asbriófitas não possuem vasos condutores, eles não possuem raízes verdadeiras, é chamado de risoides. Nós temos também aqui na figura os gametófitos, gametófitos, que é a região, que é a fase haplóide produtora de gametas. Eles têm também um cauloide, que não é um caule verdadeiro, e o filoide, que também não é uma folha verdadeira. Eles têm risoide, cauloide e filoide, que não são nem raízes verdadeiras, nem caules verdadeiros, e nem folhas verdadeiras. Em cima do gametófito, o esporófito se desenvolve, né? Porque na briófita, a fase dominante é o gametófito. A fase dominante e duradoura das briófitas é o gametófito. O esporófito, que é a fase diploide e produz esporos por meiose, após produzir os esporos, ele degenera. Já o gametófito é a fase duradoura das briófitas. Aqui na figura B, nós temos gametófitos de hepáticas, né? A hepática, ela recebe esse nome, porque a palavra hepatos significa fígado. Então, como ela é achatada, ela recebeu esse nome de hepáticas. Então, aqui na figura B, nós temos uma hepática, na esquerda, o gametófito feminino, o gametóforo feminino, e na direita, o gametóforo masculino, que nesse caso, é uma espécie de oica, né? Onde uma planta tem o gametóforo feminino e a outra tem o gametóforo masculino. Então, é uma espécie de oica, que tem os sexos separados, né? Um organismo feminino e o outro masculino. Muitas briófitas reproduzem-se assexuadamente por fragmentação, processo em que pedaços de um indivíduo ou de uma colônia separam-se e originam novas plantas. Então, nesse processo de fragmentação, um pedaço do organismo da briófita pode dar origem a uma nova planta, né? Uma nova briófita. Então, é uma espécie de reprodução assexuada, que os indivíduos que se formam dessa forma, eles são geneticamente idênticos a um indivíduo original. O gametófito haplóide é a geração mais desenvolvida e persistente do ciclo de vida das briófitas. Por sua vez, o esporófito diplóide tem tamanho reduzido. Sempre se desenvolve sobre o gametófito, nutrindo-se deste até atingir a maturidade quando produz esporos e morre. Então, nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito, que produz gametas por mitose. O gametófito haplóide, né? Aplóide significa um conjunto de cromossomos. Já o esporófito diplóide, ele é a fase passageira, que após produzir os esporos, ele morre, né? Então, nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito. Nas outras plantas, pteroidófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura não é o gametófito, é o esporófito. Mas nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito. Na maioria das espécies, os gametófitos são dioicos, do grego di, que significa duas, e oicos, que significa casa. Ou unissexuais, ou seja, há plantas com estruturas reprodutivas masculinas, e plantas com estruturas reprodutivas femininas. Então, dioico, é quando uma espécie, tem um organismo que só produz gametas masculinas, e tem outro organismo, que só produz gametas femininas. como por exemplo, a espécie humana, é uma espécie dioica, porque o homem só produz gametas masculinas, e a mulher só produz gametas femininas. Então, dioica, é quando um organismo produz apenas masculino, ou outros apenas feminino. Mas, no caso das briófitas, a maioria das espécies são dioicas, mas há também algumas espécies monóicas, do grego monos, que significa uma, e oicos, que significa casa, ou bissexuais, hermafroditas. A mesma planta, tem estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Então, embora a maioria das espécies sejam dioicas, mas também existem algumas espécies monóicas, que tem os dois sexos no mesmo organismo. Na maturidade, os gametófitos formam estruturas reprodutivas masculinas, os anterídeos, e femininas, os arquegônios. Nos anterídeos, diferenciam-se gametas masculinos dotados de flagelos, os anterozoides. Em cada arquegônio, diferencia-se um gameta feminino, a oosfera. Então, no caso das briófitas, o gameta masculino possui flagelos, é o anterozoide. Dessa forma, ele necessita de água para poder se deslocar em direção ao gameta feminino. Então, as briófitas, elas dependem de água para a sua reprodução sexuada. Os anterozoides libertam-se do anterídeo e passam a nadar na água acumulada sobre as plantas masculinas. No caso das espécies de óricas de músicos, por exemplo, respingos de chuva ou de garoa esborrifam essa água que carrega anterozoides para músicos femininos próximos. Os anterozoides nadam, então, em direção aos arquegônios, penetram neles e fecundam a oosfera, surgindo assim o zigoto diploide. Este se divide por mitoses sucessivas, originando o esporófito, que continua fisicamente ligado ao gametófito materno. Então, o gameta feminino é chamado de oosfera e é imóvel. Já o masculino anterozoide possui flagelos e precisa nadar em direção ao feminino. Ao encontrar o gameta feminino, a oosfera, o anterozoide se junta realizando a fecundação, dando origem a um zigoto diploide, né? Porque os gametas são haploides. ao se juntar na fecundação, dão origem a um zigoto diploide, com dois conjuntos de cromossomos em cada célula. Esse zigoto diploide se desenvolve, dando origem ao esporófito. Esse esporófito, por sua vez, continua fisicamente ligado ao gametófito materno, já que o esporófito é dependente do organismo materno, porque ele é a fase passageira, enquanto que o gametófito é a fase duradoura. Aqui nessa figura, nós temos o gametófito masculino em cima e o feminino embaixo. Então, no gametófito masculino, se formam os anterídeos, que são as regiões que vão dar origem aos anterozoides. Quando o anterídeo está maduro, os anterozoides se libertam, porém, eles necessitam de água para que isso aconteça. A água da chuva, ela acaba borrifando os anterozoides para gametófitos femininos próximos. Então, os anterozoides nadam em direção ao gameta feminino, ao arquegônio. No interior tem a osfera, que é o gameta feminino. Então, os anterozoides nadam até encontrar a osfera madura e realizam a fecundação. Ao realizar a fecundação, dá origem ao zigoto diploide. O zigoto diploide irá se desenvolver, sofrer sucessivas mitoses e dará origem a um esporófito diploide. Esse esporófito se desenvolve e dá origem a esporos por meiose e após liberar os esporos, ele morre, já que o esporófito é a fase passageira, enquanto que o gametófito é a fase duradoura. O esporófito em desenvolvimento tem sua base, o pé, mergulhada nos tecidos do gametófito materno. Na extremidade livre do esporófito, forma-se uma dilatação, o esporângio, em cujo interior as células-mães de esporos esporócitos dividem-se por meiose e originam esporos haploides. Libertando-se do esporófito, os esporos dispersam-se com o vento e ao atingir um local com condições de umidade, temperatura e luminosidade favoráveis, eles germinam. A germinação consiste em sucessivas divisões mitóticas do esporo, originando-se um gametófito que na maturidade repetirá o ciclo. Então, o esporófito, que se origina a partir do zigoto diploide, ele se desenvolve e dá origem ao esporângio, que é a região que vai originar os esporos. Esses esporos se libertam e são levados pelo vento, né? Ao encontrar condições favoráveis, eles germinam e sofrem mitoses. A mitose, como vimos, é o processo em que as células-filhas recebem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, como o esporo está sofrendo mitose, ele é haploide, né? Ele sofre a mitose, sucessivas mitoses. Aí, ele vai dar origem a um gametófito que também é haploide, né? Como o esporo é haploide, sofre mitose, dá origem ao gametófito que também é haploide. Aí, na maturidade, o gametófito repetirá o ciclo. Mas, como o gametófito já é haploide, ele vai dar origem a gametas por mitose. Ele já é haploide, então ele dará origem a gametas por mitose. Já que a mitose mantém o mesmo número de cromossomos nas células-filhas, igual a da célula-mãe. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática do ciclo de vida de uma espécie de músculo do gênero politricho. Então, nós vemos aqui nessa figura que o gameta masculino produz os anterozoides, né? O gametófito masculino, as gotas de chuva, faz com que os anterozoides sejam borrifados em direção ao gameta feminino, né? O gametófito feminino. Os anterozoides irão nadar nessa água em direção à osfera, que é o gameta feminino, que fica no interior do arquegônio. Aí eles irão realizar a fecundação. Apenas um anterozoide fecunda a uma osfera, dando origem... Aqui está mostrando aí. Um anterozoide fecunda a uma osfera, dando origem a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide passa a sofrer mitoses, que é o processo de divisão celular que origina as células-filhas com o mesmo número de cromossomos das células-mães. Célula-mãe. Aí esse zigoto diploide vai dar origem a um embrião jovem. Esse embrião continua sofrendo mitoses, vai se desenvolver e vai dar origem ao esporófito, que é diploide também, né? Já que ele se originou de um zigoto diploide. Aí esse esporófito forma uma região chamada de calíptra. Depois essa região continua se desenvolvendo e dará origem ao esporófito. Há uma região também produtora de esporos presente no esporófito, que é o esporanjo. O esporófito das briófitas cresce sobre o gametófito, porque nas briófitas o gametófito é a fase duradoura e o esporófito é a fase passageira independente do gametófito. Então, na maturidade, na maturidade, o esporófito origina os esporanjos. No interior desse esporanjo, irá se formar os esporos através do processo de meiose, né? Onde uma célula diploide origina quatro células haploides, que serão os esporos, né? Os esporos haploides. Esporos haploides, ao encontrar condições favoráveis, eles germinam, aí sofrem sucessivas mitoses e dão origem a gametófitos também haploides, né? O esporófito haploide dá origem a gametófitos haploides. E nesse exemplo, tem o gametófito masculino, que dará origem aos anterídeos, aos anterozoides, nos anterídeos, o anterozoide é o gameta masculino, e tem também o gametófito feminino, que dará origem ao arquegônio, no interior do qual estará a osfera, que é o gameta feminino. Então, nesse exemplo, é uma espécie dióica, né? É uma espécie dióica, já que ela dá origem a gametófitos masculinos e a gametófitos femininos. Então, é uma espécie dióica. Agora, nós veremos as plantas vasculares sem sementes, que são as pteridófitas, né? As pteridófitas, elas são plantas que têm vasos condutores, tanto de seiva inorgânica, quanto de seiva orgânica. Um exemplo que nós podemos encontrar facilmente de pteridófitas, são as samambaias, né? Muitas pessoas têm samambaias, como plantas ornamentais, e a samambaias é uma pteridófitas. Mas também existem outras espécies de pteridófitas, que não são tão comuns assim. As pteridófitas são plantas vasculares, que não formam sementes. Seus esporófitos, fase predominante do ciclo de vida, são constituídos por folhas, caules e raízes, e apresentam dois tipos de tecidos condutores de seiva. O xilema, do grego xilom, madeira, que transporta água e sais minerais das raízes até as folhas. E o phloema, do grego flos, que significa casca, que transporta açúcares e outros compostos orgânicos produzidos nas folhas para o restante da planta. Então, nas pteridófitas, a fase duradoura e predominante do ciclo de vida é o esporófito. Diferente das briófitas, pois nas briófitas a fase duradoura era o gametófito, né? Nas pteridófitas, não. Nas pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito. E no caso desse esporófito, ele possui raízes, caules e folhas, né? Porque são plantas vasculares. As plantas vasculares, elas possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. Enquanto que as briófitas, não. As briófitas possuem risoide, caloide e filoide, que não são verdadeiros, né? Não são estruturas verdadeiras. Já as plantas vasculares, sim, possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. A solução de água e sais transportadas pelo chilema constitui a seiva mineral, ou seiva chilemática. A solução de substâncias orgânicas transportada pelo floema constitui a seiva orgânica, ou seiva floemática. Então, as plantas vasculares, entre elas, as pteridófitas, elas possuem os vasos condutores de seiva inorgânica, que é o chilema, e tem os vasos condutores de seiva orgânica, que é o floema. Então, elas têm esses dois tipos de vasos condutores, de seiva inorgânica e de seiva orgânica. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática de corte de caule, mostrando os componentes dos tecidos vasculares das pteridófitas, tracaídes, que fazem parte do chilema, e células crivadas, que fazem parte do floema. Então, aqui nós vemos, nessa figura, Esses tecidos vasculares, nesses vasos, chamados de tracaídes, são os vasos do chilema, que são os vasos que conduzem a seiva inorgânica, que é constituída de águas e sais minerais, que é transportada das raízes até as folhas, e as outras partes da planta. Já esses outros vasos aqui, esses outros tecidos condutores, vasos condutores, são as células crivadas, que conduzem o floema, que é a seiva orgânica. A seiva orgânica é produzida nas folhas, graças ao processo de fotossíntese, que produz substâncias orgânicas, utilizando a energia da luz solar, e a partir das folhas, o floema conduz a seiva orgânica, para as outras partes da planta, que todas as partes da planta, precisam do nutriente orgânico, para manter as células vivas. Então, as pteridófitas, tem vasos condutores de seiva orgânica, que é o floema, as células crivadas, e também de seiva inorgânica, que é os tracaídes. Já que as pteridófitas são plantas vasculares. O gametófito haplóide das pteridófitas, também denominado prótalo, é pouco desenvolvido, e nutre o esporófito diplóide, apenas nas fases iniciais do desenvolvimento. Ao formar raízes e folhas, o esporófito torna-se independente do gametófito materno, o qual regride. No sistema de classificação adotado pelos autores do livro que utilizamos, as pteridófitas são distribuídas em dois filos, os pteridófitas representados pelas samambaias, avencas, cavalinhas e piscilotos, e pelo filo licopódeófita, representado pelos licopóides e celaginelas. Então, nas pteridófitas, o esporófito, ele é a fase duradoura, e ele só depende do gametófito nas fases iniciais. Ao adquirir raízes e folhas, o esporófito se torna independente do gametófito, e o gametófito regride, e o gametófito morre, porque nas pteridófitas, a fase duradoura é o esporófito. O gametófito, ele só sustenta o esporófito por um tempo. Após o esporófito se tornar independente, o gametófito morre. Diferente das briófitas, que nas briófitas, era o gametófito a fase duradoura. Já nas pteridófitas e nas outras plantas vasculares, a fase duradoura é o esporófito. Aqui nessa figura, nós temos na figura A, a representação esquemática de esporófito jovem de pteridófita, com cortes transversais na folha, no caule e na raiz, para mostrar a organização dos tecidos nessas partes. Então, nós vemos aqui que é um esporófito jovem, que ele cresce sobre o gametófito feminino, até ele se tornar independente. Depois que ele se torna independente, o gametófito morre, e o esporófito se torna independente. Então, nós vemos aqui, na raiz, no corte transversal, que ele tem o floema, que conduz a seiva orgânica, o xilema, no centro, que conduz a seiva inorgânica. Tem os pelos absorventes, para absorver água e minerais do solo. Tem o córtex, que são os tecidos que preenchem a planta entre a epiderme e os tecidos vasculares. Tem a epiderme, que reveste a planta e protege a parte externa. Já no caule, no caule, nós temos o xilema no centro, que conduz a seiva inorgânica, o floema, ao redor do xilema, que conduz a seiva orgânica, o floema conduz a seiva orgânica. Por fora, tem a epiderme, que protege a parte externa da planta e ajuda a evitar a perda de água. E nessa região aqui, tem o córtex, que reveste essa parte aqui entre a epiderme e os tecidos vasculares. Já na folha, tem o xilema também, que conduz a seiva inorgânica, e o floema, que conduz a seiva orgânica. E a planta também tem, a folha também tem as células clorofiladas, que é onde vai ocorrer a fotossíntese, né? Onde a planta vai conseguir produzir substâncias orgânicas a partir de gás carbônico e água, utilizando como fonte de energia a luz solar. Tem os estômatos, onde ocorrem as trocas gasosas com o ambiente, já que a planta precisa de gás carbônico para realizar a fotossíntese, e ela também libera oxigênio para a atmosfera. E a epiderme, por fora, revestindo externamente a folha, que vai ajudar a evitar a perda de água em excesso, e protege também a folha. Aqui na figura B, nós temos Antirion phylics, uma samambaia cujas folhas medem cerca de 90 cm de comprimento. Então, a samambaia é uma das pteridófitas mais comuns de se encontrar, é mais fácil de serem encontradas, já que muitas pessoas têm samambaias em suas casas como plantas ornamentais. Então, a pteridófitas mais fácil de achar são as samambaias. Aqui na figura B tem uma espécie de samambaia. Na figura C, nós temos o Adiantum radiano, planta conhecida como avenca, cujas folhas atingem 50 cm de comprimento. Então, essa plantinha aqui da figura C, ela é conhecida popularmente como avenca. A avenca também é um tipo de pteridófita, né? É um tipo de planta pteridófita. Ela tem tecidos vasculares, mas não tem semente. A samambaia também, ela tem tecidos vasculares, mas não tem semente. aqui na figura D, aqui na figura D, nós temos o Licopódium, uma planta do gênero Licopódium. O SP significa que não se sabe a espécie, só se sabe que é do gênero Licopódium, com aproximadamente 20 cm de altura. O Licopódium, ele faz parte do filo Licopódiofita. Na letra E, nós temos a Celaginela Martince, uma Celaginela cujas folhas medem cerca de 15 cm de comprimento. O Licopódium e a Celaginela fazem parte do filo Licopódiofita. Aqui na letra F, nós temos uma planta Equisenton Pratense, planta conhecida como Cavalinha, que chega a medir 50 cm de altura. Então, todas essas plantas, elas são pteridófitas, né? Pertencem ao grupo das pteridófitas, popularmente chamadas de pteridófitas. Só que essas duas aqui são do filo Licopódiofita e essa outra aqui é do filo pteridófita. Agora, nós veremos um pouco sobre a reprodução e o ciclo de vida das pteridófitas. Muitas espécies de pteridófita apresentam caule do tipo rizoma, cujo crescimento é paralelo ao solo. Esse tipo de caule pode permitir que a pteridófita se reproduza assexuadamente por brotamento. Nesse processo, o rizoma forma pontos vegetativos espaçados que originam folhas e raízes. A fragmentação ou a decomposição do rizoma entre os pontos vegetativos isola os uns dos outros originando plantas independentes. pteridófita. as pteridófitas que apresentam raízes do tipo rizoma que cresce paralelo ao solo, ela pode apresentar uma forma de reprodução assexuada por brotamento. Porque ao longo desse rizoma formam-se regiões vegetativas que dão origem a raízes e folhas. Se esse rizoma se quebra em vários pedaços, cada pedaço pode dar origem a uma nova planta, que nesse caso é uma forma de reprodução assexuada, já que todas as plantas se originaram da mesma planta mãe. São clones umas das outras. As plantas que se originam dessa forma são clones, têm o mesmo material genético. No ciclo de vida alternante das pteridófitas, os esporófitos adultos apresentam folhas férteis, onde se formam esporângeos, nos quais se desenvolvem esporócitos. Estes passam por meiose e originam esporos, haploides, que se libertam dos esporângeos e são transportados pelo vento. Então, no caso do esporófito, como ele é a fase diploide produtora de esporos por meiose, ele irá apresentar folhas férteis, onde esses esporos irão se originar nas estruturas chamadas de esporócitos. Aqui nessa figura, na figura A, nós vemos a face inferior de uma folha fértele de samambaia de pteridium sp, ou seja, uma samambaia do gênero pteridium, com soros alinhados ao longo dos folhilos, os quais podem medir até 60 cm de comprimento cada um. Então, essas regiões aqui que nós vemos, elas são chamadas de soros são nessas regiões que se originam os esporos da samambaia, né, porque a samambaia ela é um esporófito, né, a fase diploide produtora de esporos por meiose. Então, nessas regiões chamadas de soros, ela é o esporângio, né, onde vai ocorrer a formação dos esporos. depois esses esporos são liberados e se eles encontrarem condições favoráveis, eles vão germinar e vão dar origem ao gametófito, né, o gametófito por sua vez vai produzir os gametas por mitose, o gametófito que se origina do esporo é aploide, produz gametas, quando os gametas se fecundam origina o zigoto e esse zigoto vai dar origem ao novo esporófito, né, aqui na figura B nós temos a representação esquemática de um soro, estrutura foliar que contém esporângios em corte transversal, então nós vemos aqui, ó, essa região é o soro, né, nesse soro tem uma estrutura chamada de indúzio, o indúzio ele recobre o soro, né, é como se fosse uma proteção para esse soro, chamada de indúzio, e lá dentro desse indúzio tem os esporanjos, que é onde irão se originar os esporos, né, os esporos irão se originar no esporanjo e depois eles serão liberados no ambiente, né, ao encontrar um solo fértil, água, nutrientes, condições favoráveis, ele irá germinar e dar a origem ao gametófito. Se encontrar condições de umidade, temperatura e luminosidade favoráveis, o esporo germina originando um gametófito multicelular achatado e cordiforme, o prótalo, do grego prótos, que significa primeiro, e talos, que significa corpo vegetativo filamentoso ou laminar. Na maioria das espécies de pteridófita, entre elas as samambaias e as avencas, o gametófito é monóico, bissexuado ou hermafrodita, ou seja, apresenta os dois sexos no mesmo gametófito. Produz arquegônios, que são femininos, e anterídeos, que são a estrutura produtora de gametas masculinos. No mesmo, gametófito. Então, são gametófitos bissexuados ou hermafroditas, que é chamado de monóico. O arquegônio das pteridófitas é uma estrutura em forma de garrafa, em cujo interior se diferencia o gameta feminino, a oosfera. Quando o arquegônio amadurece, abre-se nele um canal, por onde penetram os gametas masculinos, que no caso das pteridófitas, o gameta masculino também é flagelado e chamado de anterozoide. Então, as pteridófitas também dependem de água para a sua reprodução sexuada, já que o gameta masculino das pteridófitas também possui flagelos, é o anterozoide. O anteridio é uma estrutura arredondada em cujo interior se diferenciam gametas masculinos flagelados, os anterozoides. Quando o anteridio amadurece, sua parede se rompe e liberta os anterozoides que nadam até os arquegônios, onde penetram. Apenas um anterozoide fecunda a osfera, originando-se o zigoto diploide. Este se divide por mitoses sucessivas, formando o embrião, que no início do seu desenvolvimento será nutrido por substâncias do gametófita. Então, o gameta masculino das pteridófitas também é flagelado o anterozoide. Ele precisa de água para nadar em direção ao gameta feminino a osfera que se encontra no interior do arquegônio. Após a fecundação, formou-se o zigoto, que inicialmente é nutrido pelo gametófito feminino, né? É nutrido pelo gametófito. Até que esse esporófito se desenvolva, né? O zigoto se desenvolva origindo um esporófito. Quando esse esporófito adquirir folhas e raízes, ele se torna independente. E então, o gametófito morre. As células do embrião em desenvolvimento logo se diferenciam em raiz, caule e folhas, definindo a organização básica do corpo da planta. A raiz entra em contato com o substrato de onde absorve água e nutrientes minerais. Os cloroplastos presentes na célula das primeiras folhas possibilitam ao esporófito jovem realizar fotossíntese, de modo que não necessita mais do gametófito para se nutrir. Quando as reservas de nutrientes do gametófito se esgotam, ele degenera. Na maturidade, o esporófito desenvolverá folhas férteis nas quais se formarão esporos completando o ciclo. Então, o esporófito se desenvolve sobre o gametófito até ele poder fazer fotossíntese e possuir raízes. Aí, ele já é independente. E, após o gametófito terminar todas as suas reservas nutritivas, ele acaba morrendo. E o esporófito, na sua fase madura, irá produzir esporos completando o ciclo. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática do ciclo de vida de uma samambaia, pteridófita, que produz um único tipo de esporo, que germina originando um gametófito prótalo hermafrodita. Então, nesse exemplo que nós temos, o esporo, os esporos que são produzidos pelo esporófito, eles vão germinar e vai dar origem a um prótalo, que é o gametófito hermafrodita, que nessa espécie, ele vai apresentar os dois sexos no mesmo gametófito. Vai ter o arquegônio, produtor de gameta feminino osfera, e também vai ter o anterídeo, que é produtor dos anterozoides, que é o gameta masculino, tudo isso no mesmo gametófito, que é um gametófito hermafrodita, com os dois sexos. Os anterozoides vão nadar em direção ao arquegônio, no interior do arquegônio tem a osfera, o gameta feminino. Aí eles irão realizar a fecundação, o único anterozoide fecundo da osfera originando o zigoto diploide. Esse zigoto diploide começa a se desenvolver sofrendo sucessivas mitose e irá formar o esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai se desenvolver até adquirir raízes de folhas e se tornar independente do gametófito. O esporófito irá continuar se desenvolvendo e dará origem um esporófito adulto que nesse exemplo é uma samambaia. A samambaia é um esporófito adulto, não um esporófito desenvolvido, é a samambaia. Aí lá na samambaia vai se formar folhas férteis com estruturas produtoras de esporos, os esporanjos. Aí lá nesses esporanjos os esporos irão se originar pelo processo de meose. Porque o esporófito é diploide, então ele irá sofrer meose no esporanjo e originar esporos haploides. Esses esporos vão ser liberados no ambiente e ao germinar irão repetir o ciclo. As espécies de Pteridófita que formam apenas um único tipo de esporo são denominadas homosporadas do grego homos que significa igual. Entretanto, há também algumas espécies heterosporadas do grego hétero que significa diferente como as do gênero selaginela salvinha e marsília que produzem dois tipos de esporo um grande o megásporo e outro pequeno o micrósporo. Ao germinar o micrósporo origina o micrósporo que forma somente anterídeos onde se diferenciam os anterozoides que são os gametas masculinos. Portanto, o micrósporo corresponde à geração gametofítica masculina. O megásporo ao germinar origina o megaprótalo onde se diferenciam arquegônios com osferas. Portanto, o megaprótalo corresponde à geração gametofítica feminina. Então, aquelas espécies que só produzem um tipo de esporo são as homosporadas e as que produzem dois tipos são as heterosporadas. O micrósporo dá origem ao gametófito masculino e o megásporo dá origem ao gametófito feminino. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!